Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia, quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora. E desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem. Somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esse estudo que nós estamos fazendo às terças-feiras, através da Associação da Prosperidade. Muito obrigado aí pela participação de todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado, obviamente, à Associação da Prosperidade e à Prosperidade, propriamente dita, que na verdade é o tema que se diz Questões Fundamentais para a Manifestação da Prosperidade. Para isso, nós vamos utilizar este livro, que é o livro Chave da Vida Feliz, volume 2, que você encontra aí na livraria virtual da Saint-Honui. Neste livro aí, nós vamos transitar sobre alguns pontos que falam sobre as questões fundamentais para a manifestação da prosperidade. São vários deles que estão neste livro, mas nós vamos ressaltar aí alguns pontos sobre esta questão. O primeiro ponto vale nós relembrarmos sobre esta questão do que significa provisão infinita, o que significa prosperidade e o que significa também riqueza, que são os três aspectos que nós vamos estar estudando hoje. Então, na Saint-Honui nós aprendemos que provisão infinita é tudo o que Deus criou, Deus criou todas as coisas e, na verdade, provisão infinita ou a fonte da provisão infinita é o nosso criador ou o mundo criado perfeito por Deus, que na Saint-Honui entendemos como o mundo da imagem verdadeira. Isso é algo imaterial que foi criado de forma espiritual e nós, como filho de Deus que somos, também somos seres espirituais e somos herdeiros dessa fonte da provisão infinita. Dessa forma, nós aprendemos aí na Saint-Honui. Prosperidade, o que significa prosperidade? A Saint-Honui nos ensina que prosperidade é um estado espiritual de conforto, onde você se sente confortável com aquilo que você manifesta na sua vida, como sendo algo que você determina como sendo prosperidade. E, obviamente, que isso está ligado à primeira questão, que é a fonte da provisão infinita. E riqueza? Riqueza são as questões manifestadas na forma como riquezas materiais, que são bens materiais, que são recursos financeiros, que são estados das pessoas de saúde, algumas questões que envolvem a pessoa como um todo nesse mundo material. Às vezes, se confunde um pouquinho essa questão riqueza, prosperidade, provisão, mas não há problema sobre isso também. O importante é nós sabermos os conceitos, o que significa cada um deles, para nós podermos trabalhar corretamente ou entendermos de forma corretamente, para podermos também manifestar isso de forma corretamente. Prosperidade, questões fundamentais para manifestar a prosperidade. Então, são questões fundamentais para que nós tenhamos esse espírito de conforto, esse sentimento, essa sensação de conforto, naquilo que nós manifestamos como riqueza na nossa vida, do ponto de vista material. Por que o conforto? Porque existem muitas pessoas que hoje manifestam muitas riquezas materiais, ou até possuem muitas riquezas materiais, sejam elas de que forma for, mas não se sentem confortáveis. Ah, mas como que uma pessoa que é rica não se sente confortável? É simples, se ela tiver receios, medos, temores de perder aquilo que foi manifestado, ela sempre vai estar num estado espiritual de desconforto. Aquela riqueza acaba incomodando ela, não deixando com que ela tenha a sensação de realmente estar confortável com aquilo que está sendo manifestado. Nesse sentido, como nós temos aí as nossas mentes, e aquilo que nós mais desejamos, ou aquilo que está na nossa mente com mais intensidade, acaba se manifestando. E se o meu receio, se o meu temor, se o meu medo, em relação às questões materiais, de perder aquilo, de não dar mais conta daquilo, não ter mais aqueles bens materiais, ou aquele recurso financeiro for intenso, vai acabar se manifestando isso como forma de reconhecimento da minha mente. Então, o que nós precisamos entender vai partir para esse primeiro ponto, sobre a questão da fonte da provisão infinita. Então, as questões fundamentais que se manifestam ou para se concretizar a prosperidade, ou para se concretizar a riqueza material, ela parte do seguinte princípio, que está dentro deste livro aqui, que o mestre nos ensina da seguinte forma. Deus é Espírito e é absoluto, fonte de todas as provisões. Esta é a primeira crença que eu tenho que ter, ou esta é a primeira convicção que eu tenho que ter. Deus criou todas as coisas de forma imaterial, de forma espiritual. Muitas vezes, o nosso vocabulário não consegue atingir as coisas do Criador, ou mesmo não conseguimos trazer as questões imateriais no nosso vocabulário atual. Por isso, nós usamos essa palavra Espírito, que, na verdade, é algo imaterial, que é algo que nós entendemos que não concorre com essas questões da materialidade. Então, Deus é esse ser imaterial, é esse ser espiritual e absoluto. Ou seja, é a fonte de todas essas provisões, de todas essas criações. Esse é o primeiro ponto para que eu possa concretizar a verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza nesse mundo material. Então, o mestre nos fala aqui, Deus é absoluto, isto é, o único, ilimitado, completo, sendo absoluto, Deus abrange todas as coisas do universo. E não há um lugar sequer que suas divinas forças não alcance. Então, também sabemos, e aprendemos dentro da Seitio Noê, que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Por ser absoluto, Ele está em todos os cantos deste universo. E não existe nenhum local em que Ele não consiga atingir. Essa é a primeira crença que nós temos que ter. Então, o primeiro ponto está aí, Deus é absoluto, ou melhor, Deus é Espírito e absoluto, fonte de todas as provisões emanentes nesse universo. Falando um pouquinho mais sobre as questões da fonte da provisão, Ele nos fala que sobre Deus é a força criadora, que cria todas as coisas. É a sabedoria que planeja. É a lei e é também a substância necessária para a concretização de nossos planos. Portanto, também, Deus, para criar todo este universo, na sua criação, não existia matéria-prima. Se nós entendermos sobre essa questão da criação através do verbo, não existia matéria-prima para a criação de todo este universo. Então, em sua criação espiritual, Deus se fez da própria matéria-prima. Deus é a vibração da própria matéria-prima que criou todas essas coisas emanentes neste universo. Óbvio que depois, na projeção material, foram-se extraídos de fontes naturais, matérias-primas, que geraram todas essas questões dos recursos materiais. Mas, por trás de todas essas fontes de matérias-primas geradas na natureza, também existe aí a sabedoria, o amor de Deus, que se manifestou naquela forma para gerar aquela matéria-prima, para concretizar a matéria propriamente dita, a matéria propriamente constituída. Então, ele diz aqui, também ele é a força que concretiza todos os nossos planos. Tudo aquilo que nós idealizamos, tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós desejamos realizar na nossa vida, está em comunhão com o plano divino, desde que esse algo que desejamos não venha prejudicar alguém, não venha prejudicar ao próximo. Se os nossos desejos, se os nossos planos, eles forem sublimes ao ponto de não prejudicar as pessoas, não causar prejuízo ao próximo, não criar situações de desconforto ao próximo, ele está ligado diretamente ao plano divino, seja ele de que tamanho for, porque não existe, na verdade, um plano grande ou um plano pequeno. Todos produzem resultados que vão caminhar para o bem e vão beneficiar as pessoas, seja maior ou seja pequeno. Por isso, nós temos que ter planos e projetos para poder concretizar a manifestação da prosperidade, da riqueza neste mundo, para poder usufruirmos dessa riqueza, que é a nossa herança como filhos de Deus, fonte da provisão infinita, de forma alicerçada nas questões espirituais. Isso é importante para que a gente possa conhecer ou estudar e aprofundar um pouco mais sobre isso. E ele continua aqui, portanto, todas as provisões vêm de Deus, assim sendo, se você receber uma abundante provisão, basta comunicar, para você receber uma abundante provisão, basta comunicar o seu desejo a Deus. Então, quando você faz um projeto, um projeto de prosperidade, por exemplo, vou exemplificar aqui, quando você estuda conosco, dentro do ciclo de estudos da prosperidade, uma das ferramentas que nós temos ali, chama-se projeto de prosperidade. Quando você idealiza o seu projeto de prosperidade, você está comunicando ou se comunicando com Deus daquilo que você deseja realizar na sua vida. E, óbvio, que criando as ações necessárias, você passa, então, a manifestar aquele seu desejo. Não é só se comunicar com Deus, não é só orar a Deus, não é só oferecer, é só pedir a Deus que as coisas aconteçam. Nós, como filhos de Deus, somos uma parcela da vida de Deus, manifestadas de uma forma, que temos a função de executar essa vida, de seguir essa vida, agindo de acordo com os nossos talentos, de acordo com as nossas convicções, para criar as oportunidades de manifestação dessa fonte da provisão infinita. Portanto, se queremos fazer... Se queremos fazer... Se queremos realizar os nossos desejos, nós devemos, então, obviamente, planejar isso de forma bastante minuciosa, entendermos esse planejamento, comunicarmos isso a Deus e criarmos as ações. As ações é que vão produzir os resultados. Então, voltando, primeiro ponto, reconhecimento de que Deus é Espírito e absoluto. Essa é a primeira condição. A segunda condição que ele nos dá aqui, que nos mostra, é não anularmos a ideia que origina a riqueza. Não devemos anular a ideia que origina a riqueza. Então, qual é a ideia que origina a riqueza? A circulação. Circulação. A circulação da verdadeira riqueza, ou tudo foi criado para circular. Quando nós não circulamos a riqueza em que recebemos, nós anulamos a ideia da manifestação da riqueza. Então, nós precisamos aprender a circular as coisas a quais nós recebemos, as coisas a quais nós temos, as coisas, os atributos que nós temos como existência. E ele nos fala aqui, no livro, da seguinte forma. Ele dá um exemplo do ar, óbvio. O ar, ele pega como exemplo, o doutor Massaharu Taniguchi, para nós entendermos sobre essa circulação. Então, qual é a finalidade do ar? O ar faz com que nós mantemos o nosso organismo em funcionamento. Então, nós respiramos o ar, ou inspiramos esse ar, mantemos ele dentro do nosso organismo, depois soltamos. E aí, respiramos novamente, ou inspiramos novamente. Se nós ficarmos com o ar preso, nós não conseguimos reter, ou absorver novamente o ar, o oxigênio, ao nosso organismo. Isso vai fazer com que a gente se sufoque e acabe não usufruindo dessa dádiva. Então, a riqueza é a mesma coisa. Se nós a recebemos e não a circulamos, guardamos e acumulamos para que não seja perdida, ela acaba perdendo a sua ideia original, que é a circulação. E aí, ele dá um exemplo aqui sobre a questão do dinheiro, do recurso. E eu tenho falado que o dinheiro é apenas um símbolo, é um símbolo de troca. Na verdade, quem tem muito desse símbolo, troca muito. Quem tem pouco, troca pouco. Esse mundo em que nós vivemos, que é um mundo capitalista, ele necessita desse tipo, desse símbolo, para que você obtenha as coisas para o seu conforto. Simplesmente para isso. Mas as pessoas ficam tão apegadas a esse símbolo e sofrem por não ter ou sofrem até por ter demais esse símbolo. E acabam anulando essa questão da ideia original dessa riqueza manifestada de forma simbólica como o dinheiro, porque não faz ele circular. E aí, o mestre nos fala aqui sobre isso. Agarrar firmemente aquilo que possui e procurar o retê-lo é o mesmo que segurar o ar que existe nos pulmões e não querer soltar. A única maneira de realmente recebermos em abundância a riqueza consiste em abandonar a ideia de posse. O pensamento de que isto é meu em relação à riqueza. As pessoas se apoderam, tomam posse daquilo que elas manifestam. Na verdade, aquilo que manifestamos não é que não seja nosso. Sim, é de nossa propriedade, mas ele tem a finalidade de fazer a circulação. Quando eu fico apegado a isso, não, isso é meu, só meu, só meu, só meu, só meu, ele não tem a finalidade de circular. E quando não tem a finalidade de circular, acaba não manifestando riquezas maiores, porque fica retido e acaba não produzindo mais riquezas. E aí ele continua aqui e diz o seguinte, a verdadeira riqueza provém da ideia de tornar feliz o próximo, emitida do mundo de Deus. Então, nós aprendemos na Sei Tionoye, e isso está no livro A Verdade da Vida, volume 8, que a riqueza é a ação que beneficia o próximo. Tudo aquilo que eu manifesto como riqueza, ela precisa ter uma ação de beneficiar o próximo. Então, pensem em vocês. O trabalho que você executa, a empresa que você tem, o comércio que você tem, aquilo que você produz dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, dentro da sua profissão, ele precisa ter a finalidade, ou precisa chegar ao fim de proporcionar felicidade ao próximo para se manifestar como riqueza. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte, vamos pegar um exemplo de um cantor, um cantor, um compositor, seja lá um artista, que usa a música como sua forma de expressão do seu dom. Então, veja, se olharmos aí hoje em nosso país, nós temos vários artistas nesse porte, e podemos analisar vários aspectos, não comparando nada disso, apenas para a gente analisar esse ponto específico. Para esse cantor, ou para essa cantora, qual é a sua maior riqueza? Ou vamos lá, de que forma nós encaramos a maior riqueza desses cantores, ou desses artistas? Normalmente, nós olhamos naquilo que está manifestado, ou seja, as suas residências, o seu luxo, a sua viagem, as suas coisas materiais, e consideramos que ela é uma pessoa rica. Porém, a maior riqueza dessa pessoa é a sua voz. Se ele não tiver essa voz, que encantam as outras pessoas, acaba não se manifestando a riqueza material. Então, nem sempre a riqueza, ela é apenas aquilo que se manifesta. Muito pelo contrário. Aquilo é apenas um resultado da sua riqueza interior, que se manifestou de uma forma a poder atingir as pessoas e satisfazer o próximo. E aí, isso, na contrapartida, veio como formas de recursos onde você manifestou a questão da riqueza material. Em nosso empreendimento, em nossa empresa, em nosso negócio, em nossa carreira, funciona da mesma forma. Nós criamos uma empresa, nós criamos um comércio, nós trabalhamos para servir, ou seja, para expressar a vida através da nossa profissão, do nosso empreendimento, do nosso negócio. E quando nós fazemos isso com a nossa atividade ou com o produto da nossa atividade, nós acabamos proporcionando o quê? felicidade ao próximo. Porque nós entendemos que essa é a função de manifestar através das nossas ações a felicidade ao próximo. Em contrapartida, o próximo satisfeito com tudo isso, nós recebemos as questões financeiras e concretizamos aí as questões materiais. Portanto, de que forma eu faço isso? De que forma eu crio essa questão de beneficiar o próximo? Tudo aquilo que eu faço precisa proporcionar alegria às pessoas e eliminar os seus sofrimentos. Com isso, eu crio valor ao meu produto, ao meu serviço. Esse valor constitui aí uma virtude, que esta virtude se manifestará na forma de riqueza material. Então, voltando à questão do artista, do cantor, de que forma ele faz? Quais são os cantores que são mais bem-sucedidos? São cantores que utilizam a sua voz, que proporcionam alegria aos seus ouvintes e eliminam até os sofrimentos dessas pessoas escutando as suas melodias. Com isso, as pessoas adquirem seus produtos ou mesmo participam de seus shows e etc. e tal, isso vai acumulando virtudes que vai, obviamente, se transformar em riquezas materiais. Se um artista ou se um empresário ou se um profissional deixar de usar o seu talento para proporcionar alegria e proporcionar e eliminar o sofrimento das pessoas, ele acaba anulando a ideia da riqueza. com isso, com o tempo, as suas riquezas materiais, elas vão acabar se extinguindo, porque mudou aí a questão do foco. Portanto, ele nos ensina que não anule a ideia de riqueza, faça circular essa riqueza. Por isso, devemos fazer circular sempre o bem ao próximo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que ele nos diz aqui, que é importante, nós estarmos atentos a isso, é buscar as riquezas de natureza eterna, buscar aquilo que não se extingue. Então, nós, nesse mundo material, estamos muito focados às questões materiais. A matéria, propriamente dita, ela é finita e ela acaba se extinguindo. Com o tempo, ela acaba se extinguindo. É só vocês olharem na vida de vocês. Muitas coisas que vocês têm hoje não são coisas que vocês tinham no passado. Muitas coisas que vocês davam grande apreço no passado, hoje já não existem mais, já foram transformadas. O mundo se renova continuamente. Os produtos que se produziam antigamente não são os mesmos produtos que se produz hoje. Os serviços que se faziam antigamente não são os mesmos serviços que se fazem hoje. Pode até acontecer de ser ou serviços semelhantes. Mas houve mudanças, houve modificações para poder atender à necessidade do momento. Então nós precisamos buscar aquilo que é eterno, que não se modifica. E o que é que não se modifica ou que é que não é que é eterno, essas riquezas eternas. E aí ele vai nos falar aqui neste livro. E diz assim, a provisão infinita de Deus é eterna e não está sujeita às vicissitudes do mundo econômico. Ou seja, aquilo que Deus já nos deu como provisão infinita não oscila pelas mudanças desse mundo material, não oscila pelas questões econômicas e financeiras do mundo material. Mas se nós ficarmos buscando as questões materiais, elas vão realmente oscilar. Existe uma revelação divina da Seychon que está neste livro aqui, livro das revelações divinas, também está na Sutra Sagrada que diz, eu vim não por causa da matéria, mas do espírito, não por causa da carne. Mas são poucos os que acreditam nisso. Então existe uma revelação divina que fala bastante sobre isso, que na verdade vou ler um trechinho dela para vocês aqui, para a gente poder entender sobre esta questão da fonte da provisão infinita, para que a gente não fique apegados a essas questões materiais e não sofremos com as oscilações desse mundo econômico, desse mundo financeiro e desse mundo material. E diz aqui na revelação divina, eu vim não por causa da matéria, mas da vida, não por causa da carne, mas do espírito. São poucos todos os que compreendem isso. Aquele que com a mente sujeita as mudanças das condições materiais aumenta a fé, quando os bens materiais aumentam e perde a fé quando eles diminuem, ou louvam a Deus quando o corpo se torna saudável e descrede-lhe quando alguém da família adoece, está acreditando na matéria e não em Deus. Então os valores eternos não estão na matéria, porque a matéria oscila continuamente. Os valores eternos estão na fonte da provisão infinita, que é Deus. E é esses valores eternos que nós devemos buscar. E quais são esses valores eternos que nós devemos buscar? A nossa convicção de sermos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, possuidor de capacidade infinita, a benevolência para com o próximo, o nosso sentimento de amor ao próximo. Esses são valores que produzem algo ou que resultam em ações que vão eliminar o sofrimento das pessoas e proporcionar alegria. Isso são virtudes que se acumulam. Isso a gente não perde. As questões materiais, nós um dia deixaramos este mundo e as questões materiais ficarão. Mas as virtudes que acumulamos em nosso caráter, em nossa existência, isso nós levamos para onde estamos. Por isso que a Seychelles nos ensina que para manifestar a prosperidade, um dos pontos também fundamental é nós buscarmos os valores eternos, aquilo que não se perde, não aquilo que é efêmero. E continuando, ele diz aqui, você não deve considerar como simples matéria todas as coisas que o cercam. Deve abençoar e dar graça a todas as coisas que você possui, acreditando que elas são provisões de Deus e que a sua essência é o amor de Deus. Outro ponto aqui para nós acumularmos virtudes. Não considere aquilo que te cerque como sendo simples matéria, constituído apenas de componentes materiais, constituído apenas de matéria orgânica ou inorgânica. Não. Tudo é a manifestação do amor e da sabedoria de Deus. A seitonaria nos ensina que na menor partícula da matéria existe aí a manifestação do amor e da vida de Deus. Então, toda a constituição molecular, desculpa, toda a constituição material é constituída de moléculas e nessas moléculas são constituídas de prótons, hidrogênios, desculpem, de átomos, na verdade, as moléculas são constituídas de átomos. E esses átomos são constituídos de prótons, neutros e elétrons. E nessa menor partícula existe aí a manifestação da vida e do amor de Deus que mantém esses elementos em equilíbrio para constituir a composição atômica que vai constituir a composição molecular, que vai constituir o aglomerado de matéria para se configurar num produto ou num serviço em que nós aí utilizamos. Portanto, não considerem isso que você está analisando como matéria uma simples matéria. Tudo isso é a manifestação do amor e da vida de Deus numa forma material de reconhecimento para usufruirmos para o nosso bem-estar. Por isso, não devemos desperdiçar a matéria, seja ela em forma de recursos financeiros, seja ela em forma de materiais manifestados, seja ela em forma de alimentos. Não devemos desperdiçar nada que faz parte da nossa vida, porque aí sim nós estamos reverenciando a vida que está por trás dessa matéria. Então, esse reverenciar, que é o agradecer a todas as coisas que me cercam, também é um ponto fundamental para que nós buscamos os valores eternos. Gratidão, para manifestar também as questões de prosperidade, nós precisamos ser gratos àquilo que já temos, àquilo que já manifestamos e àquilo que ainda vamos manifestar. Não somente ser grato quando nós manifestamos lá na frente. Outro ponto que ele nos fala que é importante aqui é sobre a atmosfera. Todos nós, todo o ambiente, ele é envolvido por uma atmosfera. A atmosfera é uma vibração que paira e é uma vibração em que nós não enxergamos, mas é uma vibração que se comunica conosco, porque nós também emitimos uma atmosfera. E essa atmosfera que nós emitimos, ela é resultante dos nossos estados mentais. Então, se a minha mente estiver muito atribulada, se a minha mente estiver muito tensa, com medo, com receios, angustiada, eu vou imprimir no meu ser uma atmosfera idêntica aos meus estados mentais. E essa atmosfera vai fazer com que se comunique. Então, muito cuidado com essa questão, porque, na verdade, às vezes, você tem um empreendimento em que as pessoas não adentram ao seu empreendimento e a loja do seu vizinho, que fornece o mesmo produto ou serviço que o seu, está sempre com clientes. Por que será se os produtos são iguais? se as condições são iguais? Pela atmosfera que paira naquele ambiente. E a atmosfera que paira naquele ambiente é emanada pelas pessoas que compõem aquele local. Portanto, é muito importante que nós tomamos bastante cuidado com a atmosfera que nós estamos emitindo para poder se comunicar com as pessoas. Uma outra questão sobre a atmosfera, que também é muito ensinado para nós, é aquilo que representa o nosso rosto. Muitas vezes as pessoas não dão atenção a isso, mas o rosto é a parte que se comunica com a outra pessoa. E você, ao olhar no rosto, na face de uma outra pessoa, você consegue entender qual é o estado mental que aquela pessoa está passando. E esse estado mental que ela está passando reflete diretamente no seu rosto. Então, às vezes, as pessoas não conseguem sucesso na vida, às vezes não conseguem promoção no seu empreendimento ou na sua carreira, ou mesmo não consegue que o seu comércio vá avante simplesmente pelo rosto. E não é questão estética, é questão vibracional, é questão de atmosfera. As pessoas não gostam de estar em locais onde as pessoas estão com uma fisionomia carrancuda, com uma fisionomia carregada, com uma fisionomia tensa. Isso não é legal. Por isso, nós precisamos olhar muito bem de que forma nós estamos nos comunicando com o mundo. Isso é a questão da atmosfera. E aí, o mestre nos fala sobre isso, sobre um ponto fundamental para manifestarmos também a prosperidade, que é a atmosfera. E diz aqui, a atmosfera de paz atrai a paz. E a atmosfera de prosperidade atrai a prosperidade. Então, se eu tiver uma atmosfera de pobreza, eu não vou jamais atrair a prosperidade. Agora, se eu tiver uma atmosfera de prosperidade, jamais eu vou atrair situações infelizes. Se eu tiver uma atmosfera de paz, jamais eu vou atrair conflitos. Agora, se a minha atmosfera, se a minha mente for de rivalidade, eu vou atrair sempre conflitos para o meu redor. Por isso, eu preciso tomar bastante cuidado, principalmente na área de negócios. se eu quero que o meu empreendimento, se eu quero que a minha carreira deslanche, eu preciso emitir uma atmosfera de sucesso, uma atmosfera de prosperidade. E de que forma eu faço isso? Aumentando a minha convicção da minha natureza divina, da fonte da provisão infinita, que sou o filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa convicção vai me dar esse estado de prosperidade, que é o estado de conforto, que vai emitir para fora uma atmosfera de paz, uma atmosfera de prosperidade. E olha o que o mestre nos fala aqui, que é fundamental e importante aqui para nós. A lei da prosperidade, mesmo que buscamos a riqueza, se possuirmos pensamento de pobreza, os nossos esforços serão inúteis. As pessoas prósperas são, em geral, aquelas que constituem conscientemente ou inconscientemente, desculpem, voltando aqui, as pessoas pobres, mais uma vez aqui, as pessoas prósperas são, em geral, aquelas que, consciente ou inconscientemente, procedem de acordo com a lei da prosperidade. Ou seja, as pessoas que são prósperas procedem de acordo com a lei da prosperidade. Qual é a lei da prosperidade que nós estamos falando? A atmosfera de prosperidade. Então, a atmosfera de prosperidade é que faz com que ela atraia a prosperidade. Mas também existe uma lei da prosperidade que faz com que ela tenha essa atmosfera de prosperidade. E a lei de manifestação dá e receberás. As pessoas que prosperam são pessoas que oferecem em maior quantidade, sem se preocupar se vai faltar ou não. Apenas oferecem. Estão sempre dispostas a oferecer mais do que aquilo que é exigido. Essas são pessoas prósperas. As pessoas que ficam medindo aquilo que estão oferecendo ou esperando alguma recompensa naquilo que estão oferecendo, não são pessoas que são prósperas. São pessoas que têm uma sensação de carência que se oferecer vai faltar. Então a Seite Onoê nos ensina que para você enriquecer materialmente, primeiro você precisa enriquecer espiritualmente. E o enriquecer espiritualmente é você ter a consciência ou a convicção de ser filho de Deus e de que nada vai te faltar. Muito pelo contrário, já te foi dado tudo em abundância e tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu ofereço, eu apenas estou retribuindo e não dando. Eu estou retribuindo a fonte da provisão infinita. Quanto mais eu retribuo, mais eu recebo em abundância. E isso são as pessoas que aplicam a lei da prosperidade. E essas pessoas que aplicam essa lei da prosperidade, naturalmente têm uma atmosfera de prosperidade que cada vez mais atrai a prosperidade para si. Então, esse também é um outro ponto que ele nos fala. E aí ele nos fala sobre esta questão aqui, que é algo que eu considero bastante importante nessa questão da manifestação ou da concretização da prosperidade. Que nós devemos ser um canal de manifestação do amor e da sabedoria de Deus. Todos nós, por sermos filhos de Deus, precisamos ser esse canal limpo de manifestação do amor e da sabedoria de Deus. E diz aqui, as riquezas que vêm de Deus não têm forma de dinheiro ou de bens materiais. As riquezas de Deus que Deus nos dá são o amor e a sabedoria que existem no coração de todas as outras pessoas. Diz aqui, exteriorizando plenamente o amor e a sabedoria, estaremos beneficiando cada vez mais a humanidade, realizando projetos e empreendimentos que tragam benefício à humanidade. Tais obras resultam naturalmente em forma de riqueza. As riquezas de Deus expressam-se de forma concreta através do amor e da sabedoria do homem. Por isso que nós comentamos aqui e falamos sobre a questão de valor. Tudo aquilo que eu faço para beneficiar o próximo através dos meus empreendimentos, através dos meus dons, que elimina o sofrimento e proporciona alegria, proporciona no coração do próximo essa beleza, que é a questão da sabedoria e do amor que está inerente no coração do próximo e faz com que eu receba isso como retribuição de riquezas materiais. Então, não negligencie essa questão, faça uma reflexão de como que você está agindo profissionalmente, de que forma você está agindo dentro do seu empreendimento, dentro do seu comércio, de que forma você está atuando dentro da empresa que te dá a oportunidade de você estar trabalhando, se realmente isso que você, a sua forma de ação está dentro desse caminho. Se estiver dentro desse caminho, vá em frente, siga, continue, porque você com certeza mais dia menos dia vai manifestar a provisão infinita em abundância. Agora, se você identificar que falta alguma coisa, que precisa modificar, modifica, se modifique, faça alguma coisa diferente, use esses conceitos que nós estamos colocando para aplicar dentro do seu empreendimento, dentro da sua carreira, dentro do seu comércio, que você vai ver como com certeza você vai ter resultados totalmente diferentes do que você está tendo no momento. mais à frente aqui, o mestre nos fala sobre o seguinte e é algo importante para que a gente possa entender aqui, reverencie Deus da provisão infinita que está por trás da matéria. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas vamos ressaltar isso daí. O sistema econômico que permite o desperdício dos produtos está fundamentado no pensamento de menosprezo à vida de Deus que há por trás da matéria. e pode-se acabar fechando o canal condutor da provisão infinita. Então, quando ele fala aqui, reverencie Deus da provisão infinita que está por trás da matéria, ele nos está dizendo que esse sistema econômico do desperdício faz com que nós entupimos ou fechamos o canal de manifestação da provisão infinita. Então, nós precisamos entender, como já foi falado e ressaltando novamente, que toda matéria é a manifestação da vida e do amor de Deus. Quando reverenciamos, agradecemos, nós acabamos reverenciando Deus que está por trás, que é o Deus da provisão infinita, que está por trás de todas as questões materiais. E para a gente já ir para a finalização desse ponto, ele diz aqui para nós o seguinte, devemos transmitir a verdade às pessoas que estão perto de nós. Uma forma de você retribuir, que na verdade o das e receberás, por já termos recebido muito, uma das formas de você fazer a retribuição é você divulgar essa verdade às pessoas que estão perto de você. Na verdade, que essa é uma palavra que não deve ser utilizada na verdade, mas eu tenho esse hábito de falar na verdade, diz aqui o seguinte, na verdade, diz assim, todos os conflitos sociais e internacionais, bem como os problemas econômicos, são gerados pelo choque dos pensamentos egoísticos de uma grande maioria de homens. O meio de vencermos esses problemas consiste em expulsarmos o egoísmo da mente da maior parte dos homens e nela cultivarmos o espírito de amor ao próximo. Então, todos os conflitos existentes nesse mundo material, ele está balizado na questão do egoísmo, na disputa, e o meio de se extinguir isso é realmente divulgarmos ou iluminarmos ou purificarmos a mente das pessoas através desse conceito, dessa convicção de sermos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus e que eu e o outro somos um, que não existe a disputa, não existe a diferença entre nós. Podemos ter diferença do ponto de vista material, mas espiritual somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus, somos a mesma vida. E essa verdade precisa ser divulgada ao maior número possível de pessoas. e essa é uma forma de você manifestar, desculpa, é uma forma de você retribuir as graças, que também é uma forma de que quanto mais você divulga essa verdade, mais você manifesta de forma concreta as riquezas na vida, na sua vida, propriamente dito. E o mestre vai falando aqui o seguinte, a eliminação total do egoísmo da humanidade inteira é uma obra bastante demorada, que não pode ser completada de imediato. Ela só se torna fato ou se tornará fato num futuro próximo ou num futuro longínquo. Mesmo assim, se cada um de nós progredir diligentemente praticando em relação ao próximo a verdade que diz vivificando os outros somos vivificados, certamente chegará o dia em que os homens do mundo inteiro serão motivados ou movidos por sentimentos altruístas, amando-se e vivificando-se mutuamente. Então, o que ele nos fala aqui que nós devemos transmitir isso é para nós não termos o egoísmo de recebermos esses conceitos e guardarmos com nós, retermos isso daí. Quando você retém, você acumula, você fecha o canal da provisão infinita. Devemos divulgar essa verdade, devemos divulgar o ensinamento da Sey Tionoye, devemos divulgar essa nossa natureza divina para o próximo, para que ele também purifique a sua mente. E de que forma eu faço isso? A Sey Tionoye, ela nos dá várias opções. Você pode divulgar as revistas da Sey Tionoye, você pode divulgar os livros da Sey Tionoye, você pode divulgar as atividades da Sey Tionoye, tudo você, são expedientes que você tem para que você evolua ainda mais e se concretize a verdadeira prosperidade na sua vida. Então, revendo esses pontos que nós acabamos de falar, de que forma nós vamos aí, então, concretizar, de que forma nós aprendemos que são as questões fundamentais para a concretização da prosperidade. Primeiro, precisamos acreditar e reconhecer que Deus é Espírito e absoluto e fonte de todas as provisões infinitas. Segundo, o que ele nos falou aqui, que não devemos anular a ideia da riqueza, não anularmos a ideia que origina a riqueza, ou seja, circular a riqueza de todas as formas. Terceiro, o que ele nos fala é sobre a questão aqui de buscarmos a riqueza de natureza eterna, buscar os valores eternos, não ficarmos presos às questões que são efêmeras, que são limitadas, às questões materiais. Isso só é manifestado para que nós possamos usufruir, precisamos buscar virtudes, valores, naquilo que fazemos ou através daquilo que fazemos para beneficiar o outro, para beneficiar o próximo e aí sim nós vamos acumular mais virtudes. e o quarto que ele nos falou aqui é sobre a atmosfera. Devemos ter a atmosfera de prosperidade, a atmosfera de paz para atrair a paz, para atrair a prosperidade. E de que forma fazemos isso? Através das nossas mudanças mentais. As nossas mudanças mentais é que fazem com que a gente mude a atmosfera que estamos emitindo. E para finalizar, ele falou aqui, antes de finalizar, para nós reverenciarmos o Deus da provisão infinita que está por trás da matéria. A matéria é apenas uma manifestação material que por trás dessa manifestação material, desculpem, está o amor e a vida de Deus numa forma material manifestada. Ou seja, na menor partícula da matéria existe aí a sabedoria e o amor de Deus que se manifesta numa forma para beneficiar, para usos de frutos do Filho de Deus que é a máxima criação de Deus através de todo esse conceito. Então, agradecendo aquilo que nós já temos, agradecendo as coisas que nós usufruímos, nós estamos reverenciando o Deus da provisão que está por trás da matéria. E finalizando, ele nos fala que devemos retribuir. E de que forma nós retribuímos? Através de transmitir essa verdade ao próximo. Transmitirmos essa verdade que nós acabamos de falar, que nós acabamos de aprender ao próximo. De que forma a Sei-Tion-Noie nos oportuniza essa questão? Através de divulgarmos as revistas da Sei-Tion-Noie, através de divulgarmos os livros da Sei-Tion-Noie, as atividades da Sei-Tion-Noie, participarmos das atividades da Sei-Tion-Noie. É forma de nós aprendermos e divulgarmos ao próximo esta verdade a qual nós estamos usufruindo e não segurar para nós como sendo o detentor da verdade. Se não circularmos, ela não irá produzir resultado. Desta forma, estes são alguns pontos sobre a manifestação, sobre as questões fundamentais da concretização da prosperidade. Adquirem este livro, dê uma estudada nele, aprofunde mais o conhecimento sobre estas questões. Está aqui, Chave da Vida, Feliz, volume 2, você encontra na livraria virtual da Sei-Tion-Noie. Entre no site da Sei-Tion-Noie e procure na livraria virtual. Ok? Agradeço a todos vocês, muito obrigado. Antes de encerrarmos, assim, eu queria, então, propor para vocês o estudo de uma revelação divina. Então, onde vocês estiverem, peço que vocês fiquem aí em posição de oração, lógico, no local que você esteja seguro, fechem os olhos e acompanhem mentalmente as palavras dessa revelação divina, para que ela flua para dentro de você e faça com que você reflite sobre essas palavras, tá? E depois, óbvio, você aplique ela na sua vida. Então, vamos lá, todos em posição de oração e acompanhem mentalmente. Revelação Divina sobre o cumprimento da missão. O que será que os outros vão pensar de mim? Se vivem preocupados com isso, o sofrimento mental não terá fim. Pensem somente sobre quanto amaram e que espécie de trabalho realizaram. Cansei de lhes dizer que o homem carnal está sujeito a equívocos. Já que o corpo carnal é uma lente formada de pensamentos e sentimentos, os óculos diferem de uma pessoa para outra e todos os raios de luz são refratados e o grau de refração também difere conforme a pessoa. Um objetivo triangular, um objeto triangular pode parecer redondo e um objeto redondo pode parecer triangular. Palavras ditas com gentileza podem ser interpretadas como maldosas e palavras impensadas podem até trazer benefícios. Seja o que for que os outros pensem, não se preocupem, pois os fatos são vistos de diferentes modos, refratados e distorcidos pela ilusão. Então, procurem ser reconhecidos somente por Deus e não esperem ser reconhecidos por outros. Uma das causas do sofrimento do homem é a mente que procura manter as aparências. Revelação Divina de 15 de março de 1932. Assim, agradecemos mais uma vez a todos que estão aí ligados a nós, assistindo aí os nossos estudos, participando. Agradeço sinceramente. Que Deus abençoe a todos vocês. Desejo muito sucesso a todos vocês e até a próxima. Muito obrigado. Confesso, nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seichonoye. É a obra de receitas delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ele surgiu do sonho de unirem o mesmo volume a praticidade de um livro de receitas, a doutrina da Seichonoye sobre o ato sagrado da refeição e o aval técnico de nutricionistas sobre a alimentação saudável. O resultado foi além das expectativas. Isso porque pudemos contar com a gentil colaboração de várias pessoas de todo o Brasil que nos enviaram receitas deliciosas, ricamente diversificadas e com um toque a mais. Todas pertencem às ricas memórias de cardápios preparados e desfrutados em família. Dá uma olhada nessas maravilhas da gastronomia caprichosamente ilustradas em um acabamento literalmente de dar água na boca. Bolos, yakisoba, risotos, shimeji, suflês, bobó, pudins, pães, frutas e legumes com toques especiais, variados tipos de arroz e macarrão e mais uma enorme variedade de pratos vão enriquecer o seu cardápio diário e alegrar o dia a dia do seu lar desde o preparo até o momento das refeições. Cada capítulo é aberto por um texto doutrinário de nossos maravilhosos preletores ou preletoras que possuem formação na área de nutrição. Iniciando com a revelação divina à refeição da Sei-Chi-Onoye, os capítulos são abertos com orientações sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância de alimentação em família porque indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial. Vale ressaltar que o livro traz receitas de carne apenas de peixe e que a maioria delas é vegetariana em consonância com o incentivo que a Sei-Chi-Onoye vem fazendo ao não consumo de carne por razões relacionadas ao desmatamento, à fome e à emissão de gases do efeito estufa entre outras. Eis um livro que vai fazer o maior sucesso em família e entre amigos. Delícias de dar água na boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Sei-Chi-Onoye. Acesse o nosso site www.sni.org.br em nossa loja virtual ou pelo telefone fixo 0800-770-2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074-4180. Muito obrigado e bom apetite! e bom apetite!